Esta é a quarta vez que o Nós Cidadãos se candidata a umas eleições legislativas. Ainda não conseguiram eleger deputado. Acredita que é desta que vão conseguir atingir esse objetivo? Não, não acredito. Apesar de não estar confiante de que vai eleger um deputado, como disse, se o Nós Cidadãos conseguir eleger um deputado, qual será a medida mais urgente a tomar? A prioridade? A prioridade das prioridades. A prioridade das prioridades, criar um amplo, mas muito amplo mesmo, de uma ponta à outra do aspecto político, um amplo conluio de interesse na defesa do país, para, primeiro, acabar com a completa injustiça daquilo que já lhe referi, de os nossos imigrantes terem menos representatividade com os cidadãos que moram no território nacional. E, em segundo lugar, um tema que nunca veio para a campanha eleitoral, nem para a pré-campanha, e que ninguém se atreve a falar, mas que é fundamental nos tempos que correm, que é a visão geopolítica e geostratégica do nosso país, no quadro mundial, e falar de defesa, fazer um pacto de regime quanto aos investimentos que Portugal precisa de fazer em termos de defesa nacional.